Tudo bem com vocês? Vamos lá para mais uma receitinha aqui para o canal. Ó, aqui eu tenho 250 gramas aqui, ó, um potinho de 500 gramas pela metade, ó, do nosso sabão aqui, ó, desse sabão como lavagem perfeita. A gente vai fazer um sabão líquido aqui para a gente lavar a roupa. E aqui eu tenho 500 ml de água bem quente para nós dissolvermos esse sabão. Bem dissolvido, né? Eu vou fazer uma receita pequena aqui, não vou fazer uma receita muito grande. Dissolver bem esse sabão aqui, gente, bem dissolvido. Eu vou colocar já em seguida aqui o nosso bicarbonato aqui, ó. Eu vou colocar três colheres do nosso bicarbonato aqui na água quente que ele já vai dissolvendo junto aqui. E aí eu vou misturar. E aí eu vou misturar. E aí eu vou misturar. Aqui eu tenho esse confortinho aqui, olha. Eu vou colocar 500 ml desse sabão líquido aqui. Se você for fazer, você pode colocar ou sabão líquido ou pode colocar um detergente também, né? Para essa receita aqui. Gente, esse sabão aqui é muito cheiroso. E aí eu vou misturar bem tudo o sabãozinho. E aí eu vou misturar. Bem batido, gente, para não separar esse sabão aqui no futuro, né? Aqui eu estou com dois litros de água temperatura ambiente. Eu vou colocando aos poucos aqui e misturando. Como eu falei, gente, sabão em pó ou detergente líquido, você pode usar ou de sua preferência. Pode usar um sabão líquido, se quiser. Eu estou usando esse confort aqui porque eu pensei que eu vou usar esse sabão antes que eu gaste tudo. Para esse sabão aqui, olha, não precisa nem amaciante para a roupa de tão perfumada que fica a roupa, para esse sabão aqui. Ele está quentinho, está bem morno ainda. Vou colocar aqui uma gotinha de corante para ele ficar mais azuladinho. Esse corante comestível aqui. É só um pouquinho. Agora eu vou deixar o sabão descansar aqui. E depois eu volto aqui para vocês, para a gente ver se ele pegou consistência. Ele não é para pegar bastante consistência, tá? Mas eu volto aqui para a gente fazer o testezinho da espuma, né? Por enquanto ele está assim, olha. Está vendo? Vou deixar ele dar uma descansada que depois eu volto com vocês, tá bom? Deu para três litros aqui. Vamos lá, meus amores. Um bom dia para vocês aqui, né? Eu voltei aqui com o resultado do meu sabão líquido. Vou mostrar para vocês aqui como ele amanheceu. Olha, está vendo? Ele amanheceu desse jeito aqui. Não ficou com barba, mas eu achei que ele ficou líquido demais. Vamos fazer um teste de espuma aqui. Olha. Está vendo? Você vai colocar na sua máquina de lavar aqui, tipo os 100ml desse sabão aqui para uma máquina de roupa. Olha. Está vendo como ficou espumante isso aqui? Tá. Só que eu quero ele mais consistente um pouquinho. Eu quero ele mais grosso. Eu vou pegar aqui 150ml de água e uma colher de sal. Misturar bem esse sal aqui para ele dissolver, né? E eu vou engrossar um pouquinho mais esse sabão aqui para mim. Olha. Está ótimo. Está perfeito. Só que eu quero ele mais grosso aqui um pouquinho. Enquanto derrete esse sal aqui. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Olha. Deixa eu empurrar para lá um pouquinho. O meu sabão líquido de coco, né? A consistência que ele está. Já tem alguns dias que eu fiz. Aquele que eu fiz com a barrinha do sabão de coco, né? Deixa eu ver que ele está dando para vocês verem aqui, né? Olha como que ele está. A viscosidade dele, né? Ó. Está perfeito. Não talhou. Não separou esse sabão aqui. Está ótimo. Já tem uma porção de dias que eu fiz, né? Esse sabãozinho aqui. Então, está perfeito ainda. Vamos engrossar o nosso sabão aqui um pouquinho. Colocando aos poucos, quando você for engrossar o seu sabão, você vai colocando a salmourinha nele aos poucos. Porque se você colocar demais a salmoura, ele pode desandar o seu sabão. Ele pode virar uma água pura. E daí, não conserta mais. Eu coloquei uma colher aqui de sal com 150 ml de água, né gente? Mas, não quer dizer que eu vou usar todo esse sabão aqui. Essa salmoura aqui. Misturar ele bem, misturado. Mais um pouquinho. E vamos parar por aqui. Vai que desanda o nosso sabão aqui. Fica virado líquido, né? Vamos ver como que ele ficou aqui. Ó, tá vendo? Ele já deu uma boa engrossada nele aqui. Vai dar mais um pouquinho. Vai dar mais um pouquinho. Vai dar mais um pouquinho. Tá vendo? Gente, o perfume desse sabão aqui. Divino. Muito perfumado. Deixa eu pegar minha glicerina ali. Vou colocar umas duas colheres de glicerina. Eu vou usar aqui a última glicerina que eu fiz, que ela está aí no canal, tá? Ó, eu vou colocar uma, duas colheres. Ó, ela vai pegar, como eu falei aí pra vocês, né? Ela vai pegar mais consistência aí com o passar dos dias. Tá bom? Vamos dar uma misturada aqui. E... Pra misturar essa glicerina aqui, o nosso sabãozinho que ficou perfeito. É isso então, meus amores. Eu espero que vocês tenham gostado aqui da receitinha, né? No lugar do conforto e aqui vocês podem usar ou detergente, né? Podem colocar o sabão em pó de sua preferência e colocar 500ml de detergente pra você fazer esse sabão aqui. Tá vendo? Fica perfeito. E olha, quanta espuma tem nisso aqui. Tá bom, meus amores? É isso então. Fiquem todos com Deus. Não esqueçam de passar lá no canal, deixar o joinha de vocês. Quem não é inscrito, vai lá, se inscreve lá, né? E... Ativa o sininho pra receber as notificações. E é isso então. Um abraço a todas e fiquem todas com Deus.